Kubanakam, James Simon, canta Lequana, Kuban-Boys Kubanakam, misterioso país dela, onde formam cantos em flor, um pértil primoroso Kubanakam, maravilha de luz e calor, o perfume despierta o arroz, um placer delicioso Kubanakam, preferida do sol e do mar, todo unido e forte canta Elefamos os homens Kubanakam, guardarei tu recuerdo e mi ser Atendite in que yo mi querer e mi mazo contai Kubanakam, preferida del sol e del mar, todo unido e forte canta Elefamos os homens Kubanakam, guardarei tu recuerdo e mi ser Atendite in que yo mi querer e mi mazo contai Tenga todo na frente En mi coba contai En mi coba contai Tenga todo na frente Tenga todo na frente